Mesmo com uma das pernas quebradas, seu Wilke foi um dos que fez questão de vestir a camisa do time marabaense e comparecer no estádio em Oliveira na noite desta quarta-feira, noite que o azulão de Marabá enfrentou Santa Cruz em campo. O H&M merece, está precisando da torcida comparecer ao estádio para ajudar, que não é só perdendo não, a gente tem que ajudar nas horas difíceis. O jogo teve início às 20 horas e 30 minutos, os times entraram determinados. Faltas foram marcadas, lances perigosos foram colocados em prática, alguns defendidos de forma heróica. Em outras palavras, o jogo estava equilibrado. Jogo equilibrado, jogo muito, muito pegado. No segundo tempo nós desenvolvemos o melhor futebol, chegamos a envolver o adversário também, criamos mais oportunidade de gol. Mas com apenas dois pontos no Parazão, devido a dois empates em casa, o placar de 0 a 0 incomodava o elenco aguiano. E foi no momento onde a maioria já tinha desistido da partida. No último minuto do segundo tempo, que Danilo Galvão fez a diferença, marcando o gol do time marabaense. Final de jogo no estádio Zimino Oliveira, Águia de Marabá 1, Santa Cruz 0. O resultado emocionou pai e filho. Depois de um final de ano como eu tive, cara, o último jogo aqui, infelizmente, eu não consegui render aquilo que eu esperava. E hoje, Deus esteve comigo, cara, eu orei muito, falei, meu Deus, a última imagem que eu tenho daqui não é a melhor. Então, toma conta, Senhor, me abençoa nesse dia, esteja comigo e eu dedico esse gol à minha família, que me apoiou, independente da situação aí, a comissão técnica aí, o presidente Ferreirinha e todo o nosso grupo aí que vem entrando forte, acreditou aí principalmente a Deus que nos deu a oportunidade de estar hoje aqui, a força aí e nos abençoou nessa noite. Emociona, o atleta Danilo Galvão, ele é meu filho quando passa do portão para dentro, do portão para fora, eu o trato ele, principalmente nos treinamentos, como um atleta normal, como um atleta igual aos outros e o próprio grupo sabe disso, o próprio grupo é quem dá força e que incentiva muito ele, que não é fácil, um treinador pai, ele tem de matar um leão todo dia e ele vem de contusão ainda, se recuperando, não está 100% ainda, mas entrou determinado junto com os outros, mas o gol dele foi uma benção de Deus e de todo o grupo. A alegria do Águia e tristeza do Santa Cruz, que acredita que a arbitragem influenciou no resultado. A arbitragem, sem comentários, é melhor não comentar nada, para não se complicar também, é a segunda vez já, foi lá em Paralpebras agora.